Para resolver um problema do nosso dia-a-dia necessitamos de informação. As fontes onde encontraremos a informação que precisamos se encontram em diversos tipos de espaços. Para acessá-la, temos que utilizar diversos processos, necessitando de ferramentas especializadas. A nossa experiência nesse mundo nos faz alcançar, com o passar do tempo, níveis crescentes de competências na apropriação de informação em função das nossas necessidades. Para obter a informação necessária você tem saber aonde ela está, os espaços onde podemos encontrá-la. Neles você encontrará suas fontes de informação. Nem sempre elas estão na web, existem vários ambientes onde elas são armazenadas, com mecanismos diferentes de acesso. Entre outros podemos salientar portais com informação diversificada, diretórios de assuntos específicos, banco de dados pesquisáveis, redes sociais, ambientes de bookmarking social e os novos ambientes de curadoria. Para nos apropriar da informação usamos vários processos. Por exemplo, você tem que pesquisar, editar, publicar, organizar, divulgar, agregar, fazer curadoria. Cada um desses processos necessita de ferramentas e ambientes próprios que você tem que aprender a usar. Cada vez mais surgem novas ferramentas para trabalharmos a nossa informação. Podemos salientar navegadores, engenhos de busca, favoritos no navegador, hospedeiros, sites de bookmarking social, agregadores de notícias, sites de curadoria, editores de mídias de maneira geral. No mundo atual a apropriação de informação é uma competência significativa que deve ser vivenciada por todos, em todas as áreas do conhecimento humano. A experiência permitirá que, com o tempo e de forma evolutiva, você possa exercer vários níveis de competência nessa área. As competências de apropriação de informação são efetivadas através de experiências em níveis crescentes, que uma pessoa assume com o passar do tempo no mundo da informação. Você está certamente em um desses níveis, observação, exploração, interação, aplicação ou curadoria. A maioria das pessoas no mundo atual normalmente está no nível de observação de informação, consumindo e localizando informalmente a informação de seu interesse, navegando pela internet. Baseado num tópico de pesquisa ou palavra-chave, usa os mecanismos de busca mais comuns, como o Google, sem conhecer muito seu potencial e os recursos que dispõe. Com mais experiência pode avançar para o nível de exploração, com mais consciência no processo, baseando-se num problema do estudo ou serviço. Localiza fontes de informação de forma mais focada, se ligando na informação ao fazer marcações nas mesmas, favoritos, bookmarking. Torna os seus achados públicos, agregando-os de forma centralizada nos seus espaços de atuação, como nos blogs. Com a necessidade de obter melhores resultados, passa a fazer algum tipo de planejamento nas suas buscas, mesmo que informalmente. Passa para o nível de interação com o melhor conhecimento das ferramentas de pesquisa, usando-as para um melhor entendimento e definição dos tópicos de busca. Começa a fazer uma reflexão crítica dos resultados alcançados, conseguindo criar conhecimentos por conta própria, fazendo sínteses a partir das informações selecionadas. Com um reconhecimento mais avançado do processo, uma pessoa no nível de aplicação faz uso da informação para a resolução de seus problemas, pesquisando de forma colaborativa nos seus ambientes de atuação. Com presença significativa de planejamento e reflexão, tem noção da qualidade dos resultados obtidos, avaliando o que seja uma informação boa ou ruim, em função de suas necessidades. É capaz também de reconhecer o processo de apropriação de informação como parte do seu próprio processo de aprendizado, no qual vai ganhando mais autonomia e autorregulação. Uma pessoa especialista num certo tema pode hoje exercer na rede o nível de curadoria, atualizando de forma sistemática os seus seguidores e leitores. Para isso, filtra, seleciona, sintetiza e publica informação relevante na sua área, validando assim essa informação junto à sua comunidade. Nesse papel contribui de forma significativa para o aprendizado e mesmo a realização de negócios de seus parceiros na rede. Para exercer a nossa competência em qualquer nível de apropriação da informação, assumimos vários papéis, utilizando processos com suas ferramentas associadas. Você pode ser, por exemplo, um simples espectador, ou um pesquisador, um divulgador, um favoritador. Com mais experiência poderá ser um agregador, um indexador, um mapeador, um sintetizador ou um socializador. Em qualquer nível que você esteja, você deve se esforçar para sobreviver na valanche de dados que somos submetidos nos dias de hoje. A informação correta, no momento exato, fará uma diferença muito grande para você ter sucesso em qualquer atividade que esteja envolvido, seja escolar, profissional e até no divertimento. Com ela você terá condições de ampliar seus conhecimentos e agir de forma sábia para resolver seus problemas ou tomar suas decisões.